É sempre assim. No período do início do ano, muita gente aproveita para fazer aquela reforma em casa ou mesmo no estabelecimento comercial. O vendedor Leilson Alves conta que nesse período a procura por materiais de construção costuma aumentar. E um aliado para fazer uma boa venda sempre é o conhecimento dos produtos. O vendedor tem de suma importância saber vender o produto adequado para o cliente. Não adianta o cliente chegar aqui atrás de um produto e o vendedor não passar a informação correta para o cliente. Porque aí acaba atrapalhando na hora da venda, o cliente sai satisfeito e infelizmente vai procurar o concorrente. E o vendedor, ele sendo uma pessoa experiente, dedicado, que conhece o produto, com certeza ele vai fazer aquela venda bem feita e o cliente quando voltar à nossa loja vai procurar ele, com certeza. Então é sempre bom o vendedor estar ciente do que ele está vendendo e conhecer o produto. Isso é muito importante. Então o que mais o cliente procura hoje na nossa loja é impermeabilizante nessa época chuvosa. Então nós temos impermeabilizante para a parede, impermeabilizante quando a chuva bate na sua parede e infiltra por lá de dentro. A gente tem esse impermeabilizante que é o chamado manta líquida. Então a gente tem diversos produtos para a infiltração. A gente trabalhamos com aquela tinta econômica, a tinta standard e aquela tinta premium. A gente trabalha com todos os tipos de tinta, né? Trabalhando com a tinta coral, verbrai, souvenir e kine. Temos aqui três máquinas que o cliente pode escolher a cor que ele quiser. Nós fazemos essa tinta em cinco minutinhos, a tinta está pronta. Então é isso, o cliente vir para a Silva Salle, ele vai encontrar tudo para a sua casa. E para ganhar a preferência dos clientes, cada vez mais exigentes, é preciso estar atualizado com as novas tendências e as técnicas necessárias para fazer um bom trabalho. E é justamente a busca pela qualificação que esse grupo de pintores tem buscado ao participar desse curso de aplicação de texturas decorativas. Os modelos, o produto e principalmente as técnicas necessárias fazem toda a diferença para um acabamento perfeito que pode garantir a satisfação do cliente. Valoriza a mão de obra deles, né? E o treinamento qualifica. E é importante. A gente dá treinamento em todo o Piauí, Maranhão, Ceará, né? E todos os parceiros da DuraFix, a gente traz aí os nossos produtos. E como a textura decorativa hoje é uma realidade, a gente veio aqui treinar o pessoal para eles poderem aplicar certinho, né? Não ter nenhum problema, nenhum tipo de patologia. Não adianta só comprar o produto de alta qualidade, tem que ter a técnica certa para aplicar. Técnica certa, tratamento de parede, né? E aí a gente vai passar aqui, fazer o passo a passo, que tipo de material é para ser aplicado. Também o tratamento na parede, a questão da impermeabilização. Também como aplicar os processos, né? São, na verdade, texturas decorativas, ela não é só a textura, né? Tem fundo, tem selador. Então a gente vai aplicar, vai dar o passo a passo de como aplicar de maneira correta. A gente que somos pintores, né, tem que estar orientando nossos clientes nesse período chuvoso, né? Que temos que trabalhar com impermeabilização de parede. A gente tem aquele fungo, né, que seja o mofo, o salito. Então a gente tem que preparar a superfície, colocar um bom produto, né? Que não adianta ter uma superfície mal preparada, tem que ser um bom produto, para depois a gente ter um bom resultado. Porque às vezes assim acontece, a gente tem um material bom, aí principalmente nesse período de chuva, a gente vai pintar. A gente vê a chuva vindo, pô. Pô, a gente sabe que se a gente estiver pintando, começar a chover, vai atrapalhar, certo? Só que a gente insiste em fazer isso. O que acontece? Chove, mancha, pintura, a gente perde material. Então é importante não só ter aquele material bom, mas ter a técnica, o conhecimento necessário e evitar problemas futuros, sabe? E também às vezes acontece do cliente, que ele, não, eu quero que faça agora. Só que aí você, como profissional, tem que falar, meu patrão. O momento não é esse, a gente pode esperar mais um pouco, ver se vai chover ou não, para evitar problema tanto para o senhor quanto para mim e supostamente atrasar a obra dele, que é algo desagradável tanto para o profissional em si, que atrasa, aí demora, perde o serviço por causa disso, e tanto para ele que quer o serviço pronto. A busca pela qualificação desses profissionais tem sido constante e acontece através da Associação de Pintores de Santa Inês. Sempre que possível, o responsável pelo grupo, o pintor Fábio Campelo, faz a busca de novas tendências, buscando preparar os profissionais para o mercado de trabalho. Esse período chuvoso traz vários danos às paredes e requer uma preparação adequada. E, assim, esses treinamentos, eles nos ajudam a evoluir a cada dia. E esse nosso grupo, ele já existe há cerca de dois anos. São grupos que têm ajudado o pintor na lida do dia a dia, têm motivado muitos a entrar nessa área e, assim, têm ajudado bastante. Mas, além da qualificação, o grupo de profissionais busca realizar ações sociais. A campanha Pintor Sangue Bom é uma atitude do grupo de buscar ajudar a salvar vidas. Essa campanha Pintor Sangue Bom, ela tem o intuito de ajudar a sociedade, a nossa população, visto que esse período agora de carnaval é um período que requer bastante colheita de sangue. E aí a gente está adotando esta campanha. Na verdade, é a campanha de todo o Brasil. Cada estado tem os seus líderes e eles estão realizando esta campanha junto ao Emomar. A CIDADE NO BRASIL